você pode estar usando aqui por esse painel tá bom? tá aí ó vocês podem estar usando por esse painel aqui mudança, frequência de cores então aqui você faz uma variedade de mudança aqui com esse produto aqui tá joia? então lembrando pra você que tá aqui o painelzinho que só vai, você vai dar uma sequência no que você quer e vai fazer suas mudanças tá bom? entrada pra dois canais como você tá vendo então é isso aí pessoal, tanto pra você usar manual, eu como usar na mesa DMX 512 eu vou soltar o som pra vocês verem como funciona esse produto e dar aqui uns efeitos aqui, pra você ver quantos efeitos ele faz se realmente esse produto é bacana e qual peça você tá adquirindo tá joia? então vamos lá e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.